Autoridades de saúde em nível municipal, estadual e federal se reuniram na prefeitura de Santos A Anvisa comunicou que tripulantes do navio chinês teriam os sintomas do coronavírus A embarcação está atracada no terminal da BTP O que nós temos que fazer é isolar a área, a gente coloca toda a infraestrutura à disposição e entra os especialistas nessa área É importante esclarecer que essas ações, estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde Ou seja, a investigação de casos suspeitos Então qual a definição de casos suspeitos? São pessoas de qualquer idade que apresentem febre acompanhada de um sintoma respiratório e que tenha passado pela China nos últimos 14 dias É importante deixar claro, nenhum tripulante terá a possibilidade de sair da embarcação antes de passar justamente por conta dessa investigação epidemiológica Município, Estado e União se farão presentes para que a gente possa realmente compreender a totalidade do quadro clínico dessas pessoas E claro, seguindo aí os protocolos com a liderança da Anvisa E é importantíssimo a gente ressaltar isso A Anvisa tem a responsabilidade direta sobre a atividade portuária, sobre a atividade que é realizada no porto Nós, município, Estado, teremos esse apoio, mas evidente nos faremos presente para acompanhar Porque a nossa precaução também é com as pessoas aqui da nossa cidade, da nossa região Para que a gente possa transmitir essa tranquilidade a todos Obrigado! 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 Obrigado!